Ninguém vai me ver cair, ninguém vai me ver parar Vou com fé, pois disse Deus, num só pequenino seu Ai de quem tocar Com Jesus na minha frente, sou guerreiro, sou valente Ninguém vai me ver parado Quem quer me ver derrotado, vai me ver abençoado Hoje eu vou Se querem te ver perdendo, vão ter que te ver vencendo Te ver ganhar Sou vencedor, mais que vencedor Eu sou de Deus Jesus cuida de mim Ele cuida de ti Jesus cuida dos seus Cante Sou vencedor, mais que vencedor Eu sou de Deus Jesus cuida de mim Ele cuida de ti Jesus cuida dos seus